Glória a Deus! 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 Eu vou dar a volta com cima Chega de parar Eu vou dar a volta com cima O meu filho foi uma lição Eu vou dar a volta com cima Olham para mim Já julgando o meu final Esquecendo que o meu Deus É um Deus sob natural O Deus que dá valor A quem o mundo milhou É um Deus de uma virada Em minha vida decretou Às vezes a gente erra Tentando acertar E o nosso nome vira valor De quem quer acusar Mesmo machucados Temos que continuar O meu filho foi uma lição Eu vou dar a volta com cima Aleluia, glória a Deus É pra idade, papai, que é Deus Eu vou dar a volta com cima Aleluia As vezes a gente erra Tentando acertar E o nosso nome vira valor De quem quer acusar Mesmo machucados Mesmo machucados Temos que continuar Quem obedecer Quem obedece aqui embaixo Foi uma lição Foi uma lição Eu vou dar a volta com cima Eu vou dar a volta com cima Vai virar Vai virar A página da minha história É um refeiro Vai virar Vai virar Vai virar Vai virar A página da minha história É um refeiro Vai virar, vai virar, vai virar E o acorde tanto a minha história, meu Deus Vai virar, vai virar, vai virar A acorde tanto a minha história, meu Deus Vai virar, vai virar Eu vou dar a volta por cima Ele cumpriu o que cometeu Eu vou dar a volta por cima Cheira de chorar Eu vou dar a volta por cima Eu me pidei por essa bênção Eu vou dar a volta por cima Eu vou dar a volta por cima Eu vou dar a volta por cima Ele cumpriu o que não perder Eu vou dar a volta por cima 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 Aleluia, 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 aleluia Glória a Deus Glória a Deus Eu vou dar a volta por cima Eu vou dar a volta por cima Eu vou dar a volta por cima Amém. 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 Amém.